Eu tenho que colocar o véu pra falar com Deus. Meu querido, não. Ah, eu entendo que tem que colocar o véu. Maravilha. Não há nenhum... Existem igrejas bíblicas que usam o véu. Mas nunca... Mas pra falar com Cristo precisa usar o véu, Fernando? Aí que tá o problema. Quando isso... Não se torna uma idolatria isso? Não se torna um amuleto isso daí? Você destruiu a essência do cristianismo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se você entendeu Onze aos Coríntios como a necessidade de pôr o véu, cobre a cabeça. Agora, a partir do momento que você coloca isso como intermediador, se eu não... Como eu já vi... Ah, se eu dobrar o joelho e não estiver com o véu, parece que tá faltando alguma coisa. E pra alguém que falar pra você assim, Fernando? Mas lá tá dizendo Paulo... Não falo eu, mas é mandamento de Deus. Qual que seria a sua resposta pra esse pessoal que fala de Coríntios sobre o véu? Exatamente essa resposta que eu tô dando aqui. Nós vamos entrar em contexto histórico e tal, tal, tal. Eu não entro nesse caminho. Sim. O caminho é... É uma resposta que é um pouquinho longa e eu vou tentar encurtar. Como que nós interpretamos a Bíblia? Como nós interpretamos a Bíblia? Um dos tópicos é... Eu começo de assuntos mais fáceis. O que é assuntos fáceis? Aquilo que é mais abundante na Bíblia. E depois eu vou pra assuntos mais difíceis. Eu não faço o inverso. Complexo. O que é assunto difícil? Pouco falado na Bíblia. Eu não faço o contrário. Eu não pego o mais difícil e vou pro mais fácil. O que é claro na Bíblia? O que é claro? Cristo é o Filho de Deus. Morreu por nossos pecados. Isso. Toda a Bíblia fala disso. Outra coisa que é claro. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Isso é claro. Tá. Agora vamos pros mais difíceis. Véu é difícil. Por quê? Só fala uma vez. Tem uma parte que fala de poderio dos anjos que ninguém faz a mínima ideia. Até hoje nenhum teólogo conseguiu explicar a questão. Até acham que é uma linguagem que ele teve do momento atual ali, né? Exatamente. Que filósofos ou de pensamentos que eles tinham ali. Exatamente. Mas que não é fundamentado esse negócio. Mesmo que seja Paulo falando. Paulo falando. Não tem. Você pode falar. Ai, é isso. É aquilo. É o que você acha. A Bíblia não responde isso. Então é um assunto difícil. Ok. Mesmo esse assunto difícil. Você entendeu que não é cultural. Nada disso. E tem que colocar o véu. É um mandamento. Ok. Só não destrua aquilo que é claro na Bíblia. O que que é claro? Que Cristo é o único intermediador. Suficiente. Suficiente. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não pelo véu. Boa. Não pelo véu. Não pelo véu. Não pelo véu. Por Cristo. Nenhuma igreja bíblica faz isso. Quando diz assim. Um parêntese aqui. Aham. Orei. Peguei. Tá precisando de uma garrafa aqui. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Pode deixar. Deixa na câmera do meio aqui. Pega mais duas lá pra nós. Tá parecendo esses pingaiados aqui. Vai. Pega mais uma lá pra nós. A saideira. A saideira. Tá na do meio aí, né? Olha só. Quando diz o seguinte, Fernando. E aí eu orei. E aí Deus mandou colocar o véu. Eu coloquei o véu. E Deus curou. Exatamente. E aí, cara? O que você me fala disso? Você destrói. Cara, cadê Cristo nisso, Fernando? Isso é um amuleto. Isso daí é a mesma coisa. Uma simpatia, cara. Exato. As pessoas fazem isso com a Maria. Lá de fulano, tinha sombra. Peraí, mas é diferente. Totalmente diferente o contexto. Não tem nada a ver. Né? Totalmente diferente essa questão. Ah, mas... Aí, ó. Aí, ó. Record. Parceram, parceram. Ah, agora. Os irmãos que vem aqui... Eu tô com a liderança isolada. Boa. Os irmãos que vem aqui vai ficar com... Rapaz, você me deu uma água quente aí. Entende? Então, isso precisa... Então, os irmãos... Olha só. Entende? Isso é ouro, irmão. Ouro pra ficar aqui pros netos nossos olhar essa entrevista aqui, como tantas outras. Ser bíblica. Extremamente pela fé. Totalmente pela fé. Se tiver alguma coisa que eu discordo, é uma entrevista. Mas eu vou falar, gente. Eu tô aqui pra isso. Mas tudo isso daqui eu assino embaixo. Vocês que seguem aí. Pelo amor de Deus, prestem atenção nisso. Não existe intermediador. Um mediador. O nome que você quiser. Uma ponte. E só Cristo. Só Cristo. De roupa, pelado, sentado, de pé, andando de carro, na cozinha. É você, Cristo e Deus. Acabou. Exatamente. Aí, Daniel. Por exemplo. Tem pessoas que fazem isso. Olha pra você ver. A congregação vai querer brigar com o véu e tal, tal. Porque ela pega um assunto difícil e coloca isso como intermediador. A ponto de que se a mulher não tiver com a cabeça coberta, ela não tem acesso a Deus. Não tem acesso, cara. Olha isso. Isso é gravíssimo. Se ela só põe o véu e fala, não, nós entendemos que é o mandamento de Deus, um véu literal. Nós entendemos assim. Você já viu o que tem sobre a cabeça da Aparecida? Tem, né? Eu fiz um vídeo, cara. Deve ter uns 15 minutos. É um véu, cara. Só que as irmãs da congregação não veem que a santa lá está com um véu sobre a cabeça. Também. Não é semelhante? Exatamente. Aí, Daniel, olha pra você ver o problema. Então, se uma igreja usa o véu e não derruba um sola cristos, não tem problema. Aí, o que a CCB faz é pegar esse texto. É típico de seita. A seita faz isso. O que a seita faz, Daniel? Ela faz isso. Ela pega um assunto periférico, porque nas escrituras nós temos assuntos periféricos e assuntos centrais. Central é isso, a intermediação de Cristo, salvação somente pela fé. Isso é central. Cristo é o centro. Assuntos periféricos é esse, por exemplo, do véu e outras coisas aqui. Eu pego o assunto periférico e coloco no centro. E o que é central, eu ponho pra periferia. Vamos ver a congregação? Ela pega o véu. Você pergunta pra um CCB. Onde está esse lengó do véu? Como é que ele fala pra você? Na ponta da língua. Coríntios 11, versículo 11, ele sabe. Por quê? Porque aquilo é central pra ele. Aí você pergunta pra ele, o que é evangelho? O que é graça? O que é central, ele não sabe. Você pega outras religiões. O sábado. Não que o sábado não sei o quê, e o sábado, e o sábado... Evangelho. O sábado é a coisa. O teste de fé. Entende? Não, Cristo é bom, mas o sábado, ele é o teste de fé. Você é cristão mesmo? Você guarda o sábado. A seita sempre faz isso. Aí você pega os mormos. Ele pega um versículo isolado da Bíblia, o batismo dos mortos. Coríntios 15. Eles pegam o batismo dos mortos e faz isso um negócio central. E eles fazem batismo pelos mortos. Por quê? Pega um assunto difícil, tira e põe no centro. Prioridade. E Cristo, que é central, vem pra periferia. Entende? Então, a primeira coisa que eu falaria a respeito do véu, é que não temos problema nenhum com o véu. Agora, o que a tua seita faz com o véu, é se você destrói a intermediação de Cristo. Nós vamos a Deus por causa de Cristo e não por causa do véu. Você destruiu com o assunto periférico aquilo que é central. Entende? Esse é um ponto. Sim. Qualquer coisa ou algo semelhante. Exatamente. E eu falei do sola scriptura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça. Isso pra nós é fundamental. O homem não entra. As tuas obras não entram. Nada teu entra. Tudo que você tem, Daniel, foi graça. Paulo vai dizer aos correntes, por que você se gloria como se não tivesse recebido? E se você recebeu, por que você tá se gloriando como se não tivesse recebido? Tudo que nós temos é graça. Se você tá fazendo essa live e evangelizando pessoas, não acha que você é alguma coisa. É graça. Se você creu em Jesus Cristo, Daniel, não é porque você é melhor do que ninguém. Foi graça. Se você compreendeu o evangelho, não é porque você é o mais esperto. Foi graça. Uma igreja cristã, ela não aponta pro poder interior do homem. Ela não aponta pra tua capacidade de decisão. Ela aponta pra graça. Foi você, mas a graça que fez. Eu trabalhei mais do que todos, todavia não eu, mas a graça. Então, uma igreja bíblica sempre vai estar apontando pra graça. Você tem que lutar contra o pecado, mas não esqueça. Não é a tua força motivacional. É a graça. Por isso, se humilhe e clame por graça. Porque sola gratia. Somente a graça. Você não é um herói. Se você orou muito hoje, foi a graça. Se você creu no evangelho, é a graça. Se você tá pregando o evangelho pra muçulmano, é a graça. Porque se você perder a graça, você vai achar que você é melhor do que os outros. Isso é um problema nosso. Uma igreja bíblica sempre vai focar. Eu vou pregar pra você uma vida santa, mas eu vou te lembrar. Não é sair daqui dessa igreja e falar, eu vou fazer. Agora vai. Ame Deus assim. Não, agora eu vou amar. Pode deixar comigo. Não, 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 não. Não, não. A carne pra nada aproveita. Pedro falou, não, eu vou contigo até a morte. Ele falou, eu vou te ensinar. É sempre trazer pra medida de Cristo. É graça. Sempre colocar ali. É eu e vocês. Por isso que tem que estar nos cultos, tem que ter pregação. Isso é os meios de graça. Né? Nosso irmão é de meio de graça. Pra que isso possa ser... O Espírito Santo fazer isso em nós. De vez em quando a gente é meio idiota. O ser humano é assim. O ser humano, ele daqui a pouco, ele começa a achar que ele sabe um pouquinho. Ele sabe que nós estamos aqui, daqui a pouco nós começamos a achar que somos melhor do que... Exatamente. Porque nós sabemos, ontem era nós que estávamos ali. E eu me pego fazendo isso e vejo nós comentando... Mas como que essa pessoa não entende isso? E onde? Você também não entendia. Isso é uma verdade. Mas como é que ele se calma? Ela está acreditando? Ele não está vendo a aberração que esse ancião está falando? Meu Deus do céu! Mas você também era assim. Claro que isso não pode nos impedir de mostrar o erro. Mas isso também é uma realidade, né? É uma realidade. Ele é responsável por isso. Mas nós temos que lembrar sempre com o coração. Senhor, me dê graça pra me entender que eu também era assim. E se não fosse o Senhor, eu estaria exatamente daquele jeito. Eu acredito que... Vocês que estão aí... Já deu umas 3, 4 horas aí, gente. Olha só. A congregação é tão boa. Tão boa. Tão boa. E por que eu acho que ainda pode ter um fio de esperança? É uma Bíblia aberta. No púlpita. Porque pessoas como o Fernando e como eu saíram de dentro da congregação. Se Deus não tivesse esperança com esse povo, nós não estávamos aqui falando. Fizeram uma pergunta pra mim numa live. Fernando, tem alguma coisa boa na congregação? Falei, tem. O que? Pra os eleitos de Deus que estão lá, que o Senhor vai arrancar de lá. Essa. É a coisa boa. Às vezes vai falar assim, é que irmão arrogante está se achando. Não. Isso é identidade. É saber quem eu sou. É saber o que esse irmão está falando. Entre outros, vieram aqui falar. Pessoas choram pela graça. A obra. A obra com o maiúsculo. Essa obra. Essa obra. Essa obra. Precisam se libertar. É urgente, gente. Gente, Deus está proclamando isso aos quatro ventos aí pra todos poderem enxergar isso. Cara, não existe obra. Só uma e é a de Cristo. É a de Cristo. Essa é a obra. Então, isso é um ponto. Saímos de lá, cara. O nosso primeiro espaço foi lá. Nossa revolta veio de lá. O evangelho propulsor. A mola que empurrou foi a raiva lá dentro pela injustiça. Mas foi lá. Foi. Então, eu acredito, sim, que Deus está fazendo um movimento. Porque ele quer... Isso é visível, Daniel. Ele quer, Fernando. Ele quer todos. Isso é visível. Todos. Eu não vou entrar nesse parâmetro, não. Vou parar por aqui. Não vou entrar nesse negócio de Deus quer todos, não. Mais quatro horas. Aí vai mais quatro horas pra explicar esse negócio, né? Porque esse negócio de Deus ama todo mundo. Isso é complicado. Não, não. Tá. Ama. Ama. Fica aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, também eu acredito que é importante, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Opa! Realmente. O ponto é que vocês precisam prestar atenção nisso, né? Isso muda toda a cosmovisão cristã. Tchau, 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 tchau.